Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou mostrar mais esse lançamento. Esse kit foi criado exclusivamente para o nosso clubinho de assinatura do mês de março de 2023. Então, se você é assinante do clubinho, você vai receber esse kit, tá certo? Então, vou mostrar para vocês detalhado aqui os papéis que eu fiz a impressão e fiz a laminação e vou explicar um pouquinho de cada um. Então, como vocês podem ver, aqui eu segui uma paleta baseado no raminho de flores. Então, tem o lilás, o rosa, ele aparece aqui nesses papéis. A gente tem o marronzinho nos cabinhos, ele aparece aqui no amadeirado, ele aparece aqui nesse papel texturizado com moldura. Tem o beijinho também, que é uma nuance do cabinho, então ele vai aparecer nesses outros papéis aqui. E aí, para não ficar muito colorido e jogar um verde, eu preferi jogar esses tons mais clarinhos aqui para compor. E agora, eu vou mostrar detalhado um a um. Então, nós temos um papel de moldura, que é uma moldura dourada. E ele tem uma estampa, uma padronagem de jornal. E além da padronagem de jornal, a gente tem uma texturinha de tecido em cima que parece uma tela, que parece um canva. Então, ele é um jornalzinho, um canva, e torna esse papel muito delicado, muito lindo. Eu fiz a impressão nele no 20x20 dentro do papel A4, e aqui eu fiz a impressão no papel todo. Essa impressão eu fiz direto pelo visualizador de imagens do meu computador. Fiz a impressão de todos os papéis e todo o kit usando papel offset de 180 gramas. Chambril, lá da Karen Papéis. E fiz a laminação com BOPP em todos, tá? E aí, eu vou falar um a um que tipo de laminação eu usei. Então, esse daqui eu usei a laminação com BOPP fosco, porque a gente faz uma impressão jato de tinta em casa. O intuito dos kits digitais é isso, que você possa imprimir em casa quantas vezes você quiser e precisar, de acordo aí com a sua necessidade, tá? Então, aqui eu fiz a impressão usando uma Epson L380. Fiz a impressão no offset e fiz a laminação com BOPP fosco, que é o que vai proteger o meu papel aqui de qualquer resfício de água, tá? Aqui a gente tem o papel amadeirado, uma madeira bem lindinha, pra coordenar com os outros papéis do kit. Nesse papel aqui em especial, eu fiz a impressão nele todinho no A4. E no verso, que eu quero aproveitar esse papel, vou refilar aqui pra ser as páginas do meu álbum, Eu fiz a impressão 20x20, então eu fiz frente e verso em tamanhos e formas de imprimir diferente. E nesse caso aqui em especial, eu fiz a laminação usando o BOPP fosco, tá? Aqui nós temos dois papéis com textura. A gente tem uma texturinha de canva de tecido. Ele é um papel manchado, como se ele fosse um papel estonado, tá? Lixadinho. E aqui eu fiz a laminação nesses dois papéis usando o BOPP holográfico, que ele tem um brilhozinho. E esse holográfico, ele é holográfico xadrez, tá vendo? E os holográficos, na maioria deles, eles são com brilho, tá? Então, ele tem um brilho aqui, que proporciona esse efeito bem legal holográfico, dependendo da forma que você olha e dependendo da batida da luz aqui. E ambos, eu fiz a impressão no verso, no tamanho 20x20, e fiz a laminação com BOPP fosco. Então, você consegue ver a diferença, né? Do BOPP fosco e ele laminado com holográfico com brilho. Como eu tinha vários BOPPs aqui, eu queria utilizar, então, eu aproveitei nesse projeto, porque os elementos também pedem, assim, um brilhinho, né? Então, aqui, o lilás e o rosê. Fiz a impressão dos dois lados. Esse papel, ele é lindo, ó. Então, ele é um fundo branco com poazinhos em dourado. Tem os florais desgastados e tem um jornalzinho no fundo. E aí, pra ficar um pouquinho mais legal, mais diferente do que eu estou habituada a usar, eu fiz a laminação com holográfico caquinhos, microcaquinhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo que ele dá um brilhinho, ó? Então, ele tem um brilho holográfico de mini caquinhos. Acho que aqui consegue ver melhor, ó. Ó, tá vendo? Conforme você mexe, assim, o papel laminado com BOPP holográfico, ele dá esse brilhinho aqui. E o verso dele, eu fiz a impressão no 20x20 para a gente aproveitar. Aqui, deixa eu ver se aqui dá pra ver, ó. O BOPP, tá vendo? Então, conforme bate a luz, ele fica com esse brilhinho. Aqui, a gente tem o papel nuvem, que é umas nuvens e que tem um fundinho poá, que ele tá bem lindo. Todos os papéis têm textura de canva em cima, tá? De tecido. E nesse daqui, eu usei o BOPP estrelinhas. Ele tem micro estrelinhas. Olha só. Estrelinhas que brilham conforme bate a luz. Vou ver se aqui eu consigo mostrar melhor. E o verso dele, eu fiz a laminação com BOPP fosco. Aqui, a gente tem um papel bem lindo, que é o quê? Um tecido rasgadinho com papel embaixo. E umas carimbadas aqui. Esse também, eu fiz a laminação com BOPP holográfico quadrado. Então, ele tem um leve, um leve brilhozinho. E o verso, eu fiz a laminação com o mesmo. Tá vendo que ele tem um... Gostei bastante do resultado e depois no projeto vai ficar bem legalzinho. Aqui, é um papel igual o lilás, igual o rosa, tá? Com a textura de canva. Com papel estonado. E eu imprimi ele só no A4, tá? A minha impressora faz uma bordinha, mas eu acabei que ir retirando a bordinha pra gente fazer o projeto depois. Aqui, o mesmo papel estonado, porém com renda. Então, essa renda aqui, ele está sobre o papel. Então, quando você fizer a impressão, você vai ver essa rendinha lá, já sobre o papel. E eu imprimi ela só no tamanho A4, tá? Mas você consegue fazer a impressão dela no 20x20, desse papel com essa renda. E fiz aqui o papel POA, num tom mais claro que esse papel, com a laminação holográfica de B.O.P.P. com... É uns raiosinhos. Acho que aqui não vai dar pra ver. Ele tem uns raiosinhos aqui de luz. Não dá pra ver. Tem uns raiosinhos assim. E o verso, o mesmo. Esse aqui dá pra mostrar. Ó, tá vendo? Ele tem uns raiosinhos ali, uns floquinhos. Então, aqui foi a impressão dos papéis do kit, do clubinho. E agora eu vou mostrar o alfabeto, que também faz parte da assinatura mensal. Então, a gente tem esse alfabeto aqui. Eu fiz a laminação dele com B.O.P.P. fosco. E são plaquinhas, ó, de madeirinha. Coordenando aqui com o kit, super lindinho. São banderolinhas. São banderolas, flamulazinhas. Que ficou super legal. E agora eu vou mostrar pra vocês os elementos, tá? Aqui os elementos, eu fiz a laminação de vários jeitos. Esse daqui, não sei se vai dar pra ver. Eu usei a laminação com estrelinhas. Eu postei foto lá no Insta. E acaba que dá pra ver melhor por lá. Então, eu vou mostrar os elementos, porque os detalhes aqui, por causa da iluminação, não vai dar pra ver bastante, tá? Então, a gente tem asinhas. A gente tem tagzinhas. Vazinhos de flor. Árvores. O castelo. O castelo, o castelo eu fiz a laminação com B.O.P.P. de dotes também. E ficou muito lindinho essa laminação. Que tem um brilhinho, ó. Então, conforme você mexe, assim, você vê um brilhozinho. Deixa eu reservar aqui, que aqui são os cards. Vou mostrar depois. Uma cúpulazinha. Os florais que a gente ama. Os raminhos, né? De flores que a gente ama, que não pode faltar nos kits. Uma fita com o nome do kit, que é preciosa. Mais arvorezinhas em outro tamanho. Tagzinhas com floral. Mais uma cúpulazinha. Aqui uma moldura com floral. Você pode usar ela como uma tagzinha. Ou cortar ao meio e colocar foto. Nuvenzinhas. Um pássaro fofo com coroa. Mais lacinhos. Mais tagzinhas. Uma cúpula com floral dentro, que tá super lindinha. As molduras douradas. A mesma moldura que eu usei naquele papel. Ela aparece aqui, tá? Aqui eu fiz a impressão dela de tamanhos diferentes. Todos esses impressos aqui, fazem parte do printable do kit, tá? Se você não consegue, ou não sabe manipular, você pode imprimir o printable, tá? Em PDF. O outro lado da asinha. O nosso unicórnio alado, que tá super fofo. Esse eu fiz a laminação com holográfico de bolinhas. Então, aqui não vai dar pra ver, mas ele tá laminado com meu app holográfico. Raminhos de flores em outros tamanhos. Vazinhos. A coroazinha do preciosa. Nuvem. A tagzinha, caso você queira montar ela aí do seu jeitinho, tá? O pássaro. Mais uma flâmulazinha, uma fitinha da preciosa. Mais um vazinho. A coroa. Mais um laço. A coroa, eu fiz a escrita do preciosa. Vê se vai focar. Do preciosa aqui na coroa. Ficou bem lindinho. E esse castelo, o que eu fiz? Eu fiz a impressão dele no tamanho dentro do A4. Pelo navegador mesmo. Eu cliquei lá na imagem, na ilustração e coloquei pra imprimir só ela. E fiz a laminação com meu app de caquinhos. Só que o caco um pouquinho maior e ele tem um holográfico. Se eu consigo mostrar. Olha só. Um holográfico com brilho. No castelo e na nuvem. Ficou lindo esse castelo. Pena que não dá pra ver aqui. E para os assinantes, além do kit completo com os papéis e elementos, a gente tem os cards, tá? Então, é esse cardzinho aqui. Este outro. Este com a coroa. Este com o vasinho de flor. Este com a cúpula, que tá lindo. Este com o castelinho, a nuvem. Este com o tag. E este com o nosso unicórnio alado. Então, esse daqui são os elementos, os cards, alfabetos e papéis do nosso kit do clubinho do mês de março. Então, você pode assinar a qualquer momento o nosso clubinho pra receber esse combo aqui, coordenado, lindo, maravilhoso. Então, esse daqui é o kit preciosa que está lá no nosso clubinho de assinatura durante o mês de março. O valor da assinatura é R$ 30,00 pra ter acesso a esses produtos. Além disso, você tem 20% durante o mês vigente da sua assinatura na compra de novos produtos e desconto nos cursos também, tá? Vou deixar o link do clubinho, da pagininha de assinatura pra vocês aqui na descrição do vídeo. Espero vocês lá, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos, tchau!